Seleciona as duas frações que são maiores que 1. Então, temos aqui várias frações e queremos saber quais são aquelas que representam uma quantidade maior que 1. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, vamos então fazer juntos. Então, se temos aqui frações e queremos saber se são maiores do que 1, menores do que 1 ou iguais a 1, o que temos de ter em conta é que a relação é que existe entre o valor que aparece aqui no numerador e o valor que aparece no denominador. O que nós sabemos é que quando eles são iguais, sei lá, por exemplo, 1 sobre 1, ou que é a mesma coisa que dizer 2 sobre 2, ou 3 sobre 3, tudo isto representam frações que são iguais a 1. Por exemplo, 4 sobre 4 também vai ser igual a 1. Tudo isto é igual a 1. Se, por acaso, o numerador for um número maior que o denominador, sei lá, se tivermos 7 sextos, ou, não sei, se tivermos 5 quartos, neste caso, nós temos frações que representam um número maior do que 1. Se, por outro lado, for o numerador que é menor que o denominador, sei lá, por exemplo, 1 meio, ou, não sei, 9 onzeavos, ou 10 onzeavos. Tudo isto representa situações em que a fração é menor do que 1. Muito bem, vamos então ver aqui cada uma destas opções. Então, aqui na opção A temos 4 sextos. Recordem que 1 é a mesma coisa que 6 sextos. Então, 4 sextos vai ser menor do que 1, não vai ser maior do que 1. Portanto, como 4 é menor do que 6, eu vou ter aqui uma fração que é menor do que 1, não maior do que 1. Portanto, eu vou riscar esta aqui. Vamos ver agora a segunda. 9 quartos. Agora sim, 9 quartos é maior do que 1. Este 9 é maior do que 4. 1 são 4 quartos. Aqui tem 9 quartos. Portanto, esta aqui, esta fração aqui, vai ser maior do que 1. Depois tem aqui 5 meios. Mais uma vez, 1 são 2 meios. Portanto, 5 meios é maior do que 1, porque 5 é maior do que 2. Então, aqui também tem uma fração maior do que 1. Bom, e já encontramos as duas opções corretas. Mas já agora, vamos ver as outras duas. Aqui temos 7 oitavos. Como 7 é menor do que 8, então 7 oitavos é menor que 8 oitavos, que é igual a 1. Então, esta aqui é menor do que 1. Aqui temos 3 terços. Bem, 3 terços, nós já sabemos que é igual a 1. Não é maior do que 1, é igual. Portanto, também não vamos selecionar esta. Cá está. Estas duas são as únicas duas opções corretas. Muito bem. Vamos fazer mais um. Aqui dizem-nos que fração pode representar o ponto A na reta numérica. Temos, então, aqui um exercício diferente. Reparem que o A está aqui na reta numérica e não sabemos muito sobre ele. A única coisa que sabemos é que ele aqui na reta numérica está à esquerda de 1. Portanto, é menor do que 1. Então, queremos ver se alguma destas opções, deve haver uma correta, se alguma destas opções representa uma fração que seja menor do que 1. Então, aqui temos 7 quartos. Bem, este 7 é maior do que 4. Portanto, 7 quartos é maior do que 1. Reparem que 1 é a mesma coisa que 4 quartos. Portanto, 7 quartos deve estar, não sei, deve estar aqui para a frente. 7 quartos deve estar mais ou menos aqui. Portanto, esta aqui não é a opção correta. Aqui na linha B dizem-nos 2 meios. Bem, 2 meios é igual a 1. Reparem que 1 também é a mesma coisa que 2 meios. Também é 4 quartos, mas também é 2 meios. Portanto, neste caso, nós não temos um número que seja estritamente menor do que 1. Reparem que o A está claramente aqui à esquerda do 1. Portanto, esta aqui também não é a opção correta. Bom, e finalmente temos 5 oitavos. 8 oitavos é a mesma coisa que 1. 8 oitavos é igual a 4 quartos, que é igual a 2 meios, que é igual a 1. Então, 5 quartos vai ser menor que 8 oitavos. Vai estar à esquerda aqui na reta numérica. Então, 5 oitavos pode perfeitamente ser o valor aqui de A. Então, vamos assinalar esta aqui como sendo a correta. E aí E aí E aí E aí E aí